Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Alba E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo bem rapidinho aqui falando sobre o PES 2018 Uma novidade muito interessante, vocês já viram no título né mano? Então se vocês que apoiam os vídeos sobre informações aqui, sobre novidades Não esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é sempre uma forma de mostrar que vocês apoiam E sempre vou estar trazendo mais aqui pra vocês E vocês ajudam bastante aqui no vídeo, porque sempre dá um trabalho pra editar E o mínimo que eu peço pra vocês é que possam estar ajudando aí, clicando no gostei E também se você não conheceu o canal, seja muito bem-vindo, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo Se inscreve aí, que assim você fica por dentro de tudo que olha, de todas as informações Porque sempre eu estou postando aqui, beleza? Se não vai se arrepender, vai por mim, ok? Então galera, eu vou falar aqui sobre o PES 2018 Vamos falar um pouquinho sobre algumas informações interessantes? Então, bora lá! O PES 2017 Mobile está pra lançar aí, né galera? E com ele vem muitas esperanças para que o PES 2018 venha muito bem renovado Por quê? Porque nós vemos coisas muito interessantes nesse PES 2017 Mobile Que realmente mostrou a entender que a Konami realmente agora está querendo sim dar a volta por cima Querendo fazer um jogo incrível Eu já trouxe vídeos falando que o PES 2018 será incrível Se você não viu, está aparecendo o card aqui em cima, clica aí Então realmente tudo leva a crer isso Principalmente esse lançamento do PES 2017 Mobile Então vocês já viram no título Que já foi confirmado sim que terá um novo estilo de saída de bola É aquele lá que só fica um jogador e toca pra trás Daí não pode ser uma novidade de expressão tão grande Só que realmente mostra que a Konami está sim por dentro do futebol Está por dentro de tudo que está rolando, né cara? E tem mais informações aqui nesse vídeo E realmente, com esse toque pra trás, realmente fica um pouco mais real Deixa o jogo muito mais legal, né cara? Assim como já é, né? No PES 2017 Mobile É que nem tá na tela aí pra vocês a imagem Que é um jogador só que vai dar um toque pra trás Que nem é no futebol atualmente É uma novidade simples, né cara? Mas vai ser muito boa pra franquia do PES E uma nova informação É que na versão Mobile Neymar e Messi estão com o novo visual Então provavelmente essas faces serão levadas E quem sabe melhoradas para o PES 2018 E a parte de gerenciamento do time também está muito boa, velho Então quem sabe pode ser meio que um rascunho para o PES 2018 também E vemos o menu do Pro Evolution Soccer Mobile Realmente, ele é muito bom e muito limpo, né cara? Não tem tipo como é o do PES 2017 atualmente Então podemos esperar um menu mais ou menos desse estilo para o PES 2018, mano Um menu mais limpo, sem tanta coisa, sem tanto detalhe e bonito Que é isso que importa, né mano? E galera, já vou trazer duas informações aqui, mano Pra você que não sabia A Konami vai fechar sim com um novo exclusividade Com um novo time brasileiro E os três que podem ser esse time Esse novo time que está fechando um contrato de exclusividade com o PES Estão os três outros maiores times de São Paulo Já tem o Corinthians, né? Ou pode ser o São Palmeiras, ou São Paulo ou o Santos, mano Quem vocês acham que será e assinará um contrato de exclusividade com a Konami, mano? Deixa aqui nos comentários Mano, eu estou por São Paulo e não gostaria que assinasse um contrato de exclusividade Porque vai que algum acaso aí consiga os jogadores licenciados aí E eu não queria ver também o São Paulo só no PES, né cara? Eu pelo menos não apoio esse tipo de contrato de exclusividade Não é porque eu sou muito fãboy de FIFA Mas é porque eu gosto de dois jogos bons Porque realmente tem galera que gosta de PES e gosta de FIFA, né cara? Então fazer isso também é muita sacanagem, né mano? Agora não faz muita diferença Mas se tivesse um jogador licenciado Você que é palmeirense ou coridiano Você gosta de FIFA e estaria muito puto, né cara? Então realmente eu não apoio esse tipo de contrato de exclusividade Mas tem um desses três times que já está assinando o contrato de exclusividade Só que ainda não foi divulgado Só que tudo rumor é que será um desses três, cara O que vocês acham? Eu acho que na minha opinião Seria ou o Santos ou o Palmeiras Acho que São Paulo não tanto Mas eu acho que está mais para o lado do Santos De assinar o contrato de exclusividade com a Konami Para quem joga o PES 2016 online Quem não teve dinheiro ainda Quem não quis comprar o PES 2017 Quem está jogando ainda O 16 Os servidores serão esterrados mais cedo, mano No dia 23 de agosto Então fica já por dentro Porque dia 23 de agosto Você que joga o PES 2016 online Os servidores serão desligados Então você não terá mais como jogar online, né cara? Então repense em mudar, né? Porque é logo um mês antes do lançamento do PES 2018 Já, né mano? Beleza, galera Só foram essas as informações Assim foram pequenas Duas novidades oficiais, né? No caso Que será o do time exclusivo Que isso daí já é certeza Um desses três é os times que são mais fortes Mas você pode estar aparecendo o outro Sem ser um desses três, ok galera? E também a nova saída de bola E os outros também que eu disse É o que tudo leva a crer, né cara? Não é oficial Mas levando em conta O PES 2017 Mobile Isso já é quase certeza Galera, quando eu estiver lançando aí Quando eu estiver disponível O PES 2017 Mobile Oficial, né velho? Porque quem não sabe Eu já fiz um... Tipo um patch Mas um patch muito foda Tá aparecendo um card aqui em cima Caso você não viu essa gameplay Eu vou fazer outra gameplay Só que dessa vez do oficial Eu quero ver Eu quero sentir como é que tá esse jogo mesmo Então se inscreve no canal O vídeo foi rápido Foi só pra falar isso mesmo Você que não conhecia o canal Eu já fiz muitos vídeos falando sobre o PES 2018 Então tá aparecendo uma playlist aqui em cima no card Se você preferir Está aqui na descrição E dá uma olhada Que ela tem muita informação importante Pra você que não estava por dentro, ok? Serve no canal Clica no gostei Até a próxima, galera E falo Clap, clap, clap Clap, clap Inna the east Inna the south And you know Say we no run up We're mout Inna feed the west And feed the north We know Play like we'd When it come to Steinman You know You can't test Diziz How are you Now me knee E me dukita When me come a dance And deliver it Dem suite Clap Clap Your hand And Stamp Your feet Tchau.